Na reprodução de bovinos, nós usamos para fazer um diagnóstico que nós chamamos de ultraprecoce de gestação e isso pode ser feito por vascularização do corpo lúteo 20 e 21 dias após a inseminação das fêmeas. Bom, a técnica de ultrassonografia do precolorido, ela permite o diagnóstico ultraprecoce e, como consequência, ela permite a ressincronização dos animais de uma forma ainda mais precoce do que vinha sendo feito. Normalmente, com o diagnóstico convencional, a ressincronização era feita aos 20, 20 e poucos dias. Agora, com o diagnóstico aos 20, essa ressincronização passa a ser feita mais precoce aos 13, 14 dias após a inseminação. Então, um lote de vacas normalmente é inseminado, certo? Aos 13, 14 dias, todas elas são recolocadas no protocolo e na retirada do implante aos 20 e 21 é feito o diagnóstico e aquelas que não estão gestantes se completam o protocolo e se reinsemina dois, três dias depois. Essa é uma técnica que, inicialmente, ela demanda um investimento maior por parte do profissional. Hoje, os equipamentos já caíram muito de preço. Quando nós começamos a trabalhar com essa técnica há sete, oito anos atrás, os equipamentos eram três vezes mais caros. Hoje, o equipamento vai custar em torno de 35 mil reais, um bom equipamento para que se possa trabalhar a campo com a técnica. E, normalmente, nós já estamos trabalhando como rotina. Fizemos uma parceria agora com a Zoetis, o pessoal do Grupo Gerar. Foram selecionados os principais técnicos desse grupo para que eles passem por esse treinamento. São cinco grupos. Nós já treinamos alguns. Vamos treinar alguns outros aqui agora em Cuiabá. E, provavelmente, nós vamos fazer algumas outras turmas para que essa equipe do Gerar já saia na vanguarda e aplicando essa tecnologia imediatamente. E, provavelmente, nós vamos fazer algumas outras turmas para que essa equipe do Gerar já saia na vanguarda.